Olá pessoal, hoje estamos aqui novamente com receita inédita, no Temperando Talentos, com Fábia Lopes, ensinando Bar Novo. Quem conhece? Gente, de dar água na boca. Como todas as receitas aqui, uma sobremesa de dar água na boca. Então, gente, antes de eu chamá-la, vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal. O canal sai bombando de receita nova logo, a Lu está de volta. E eu espero que vocês gostem, é feito com muito carinho. Fábia, mais uma vez, obrigado, Lu, para preparar uma receita inédita para o teu canal. Aliás, o canal da Fábia que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Vai daí, Fábia! Hoje eu trouxe para vocês aquela sobremesa que todo mundo está amando nas redes sociais. Bar Novo! Um jeito diferente de fazer de todas as receitas que você já viu aqui no YouTube, tá bom? Então, para fazer a nossa banofa, o que eu vou precisar? Banana em rodelas mais grossinhas, não muito finas, porque nós vamos fazer um caramelo. Então, não vai ser só aquela banofa que a gente pega a banana in natura, né? Vamos dizer, crua, e picar e colocar nos nossos toques. Não, a gente vai fazer ela caramelizada. Então, é uma receita totalmente diferente, maravilhosa, deliciosa e vocês vão amar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar ao fogo o meu açúcar até derreter completamente e virar um caramelo. Depois, a gente coloca a nossa banana, ok? Nosso caramelo está quase pronto, ó. Faltam algumas pedrinhas de açúcar. Eu venho e coloco toda a nossa banana. Olha que delícia! Olha o cheirinho que vai dando aqui já, né? E aqui, ó, eu vou deixar ela caramelizar toda. Eu não quero um purê de banana nem um doce de banana. Eu quero apenas as bananas caramelizadas. Então, eu passo isso aqui, ó, tá? Deixo ela bem caramelizadinha. Ó, que delícia, gente. A banana vai soltando uma aguinha, né? E automaticamente vai fazendo aquele caramelo na banana. Olha que delícia! Tá? Eu vou separar num pratinho agora o nosso caramelo de banana. Ó, as nossas bananas ficam inteiras e com esse caramelo lindo que vocês estão vendo aqui, ó. Coloca aqui, ó. Deixa ele derreter, ó. Que ele grudou aqui na colher. Eu vou deixar ele derreter aqui. Vou aumentar só um pouquinho o meu fogo. Ó, tá? E vai fazer, ó. Vai derretendo e vai se juntando a banana, tá? E agora a gente separa, reserva ela num pratinho pra gente dar continuidade à nossa receita. Olha aqui, gente, a nossa banana, tá? Pode, é... Percebe que, ó, ficou os pedaços inteiros, tá? Eu não quero ela... É... Pedacinhos miúdos e também não quero doce de banana. Eu quero ela inteira. Tá bom? Fica muito mais saborosa. A gente vai utilizar esse doce aqui, essa banana caramelada, é fria, pra fazer a nossa montagem da banoffee. Não pode estar quente, tá bom? Eu vou levar para o refrigerador, tá? Mas em casa vocês vão fazer com mais calma, com mais tempo. E aí vai deixar ela no refrigerador. A hora que ela estiver bem fria, vocês começam a fazer a montagem. Enquanto ela esfria, a gente vai fazer agora os recheios da banoffee. Olha, agora aqui a gente tem os nossos recheios da nossa banoffee, tá? Como eu disse pra vocês, é uma receita bem diferenciada. É uma banoffee super diferente, bem deliciosa, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu doce de leite, que pode ser o leite condensado cozido, 40 minutos na panela de pressão. Ou qualquer doce de leite pastoso de uma marca gostosa, né? De uma textura gostosa, bem cremoso, tá? Na descrição do vídeo, depois, vai ter a quantidade exata de todos os ingredientes, tá? Então, doce de leite, creme de leite. Eu vou misturar aqui. Tá? Vou misturar aqui. Ó, pra deixar esse doce de leite mais leve, mais suave e menos enjoativo. Pra ficar uma banoffee bem levinha, ok? Então, aqui eu vou agregar meu doce de leite aqui, no creme de leite. Vou misturar bem até ficar uma mistura completamente homogênea. Ok? Depois dessa mistura bem misturadinha, ficou bem homogêneo, né? O creme de leite com o doce de leite. Depois disso aqui, ele vai virar... Só que eu vou pôr dois recheios na minha banoffee. Por isso que eu falei que é bem diferenciado. Eu vou pôr o doce de leite com o creme de leite. Só que depois eu posso pegar um tanto desse doce de leite com o creme de leite e juntar uma xícara de chantilly batido e vai virar a mousse de doce de leite. Olha isso, gente. Então, vai ter várias camadas de doces diferentes na minha banoffee. Por isso que eu disse que é uma banoffee diferenciada de qualquer receita que você já viu aqui no YouTube. Ok? Quero pedir pra você que tá aí pela primeira vez no meu canal, nos assistindo, né? Que tá nos acompanhando. Eu quero que você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho aí. Vai aparecer lá uma plaquinha e você vai apertar todas, tá? O que significa isso? Todas as vezes que eu vier aqui, dar uma receita de confeitaria gourmet, confeitaria fina, você será notificado. Tá? Não deixe... Não esquece, não deixe deixar seu comentário também. Faça a receita nossa. Tira uma foto. Me marca aí, me marca lá no Instagram, Fazendo Doce com Fábia. Inclusive, rola sorteio direto lá no meu Instagram. Inclusive, já tá tendo sorteio essa semana lá. Corre lá, tá? Começa a me seguir no Instagram, nos Facebook, nas Fanpage, ok? E aqui no nosso canal, se inscreva. Compartilha esse canal, Fazendo Doce com Fábia Lopes, pra mais pessoas conhecerem o meu trabalho. E aí, saindo aí, fazendo doces, fazendo gostosura aí pra todo lado. O nosso canal, a nossa receita é bastante de fácil venda pra ajudar você aí, dona de casa. Belezura? Então, não se esqueça de se inscrever, hein? Dá uma força pra mim. Ó, com o nosso doce de leite pronto. A nossa mousse de leite, de doce de leite, pronto. Aqui eu tenho bolacha maisena. O que que eu faço com essa bolacha maisena? Eu apenas pico grosseiramente. Eu não quero farofa, nem farinha e nem pedaço miúdo. É grosseiramente. Ah, eu quero usar um outro tipo de bolacha mais sofisticada. Fique à vontade, tá? Você pode usar as integrais, você pode usar a de copa, a de nata, a de maisena. A qualquer sabor que você quiser de chocolate, eu não indico, porque eu acho que não fica tão legal com a banoffee de banana. Mas se você quiser pôr também, pode estar colocando qualquer tipo de biscoito pra fazer a farofinha embaixo, tá? Toda banoffee tem essa farofinha embaixo, que é o biscoito grosseiramente picado, tá? Então, depois que picou tudo aqui, a gente começa a nossa montagem. Aqui, gente, eu tenho essa embalagem, que a gente fala abóbora. Ela é muito linda, tem de vários tamanhos, tá bom? Depois, eu vou ter o copo bolha, que vai ficar linda a nossa banoffee também no copo bolha. E tenho o menorzinho. Então, pra quem faz fácil venda, né? Que vai vender pra ganhar aí o dinheirinho, te dar no orçamento de casa, eu sugiro que tenha vários tamanhos, tá? Porque, de repente, o teu cliente fala assim, Ai, mas não quero comprar o seu doce, porque ele vem em embalagem muito grande, é muito doce. E você pode falar pra ele assim, não, os meus doces são balanceados. A receita, muito gostosa, não fica muito enjoativo. E você pode, sim, tá comendo ele tranquilamente, tá? Ou você pode dar a sugestão de um pote menor. Ah, eu tô fazendo dieta, mas adoraria experimentar a sua banoffee. A gente tem no potinho menor, tá? Então, a gente tem vários tamanhos pra sugerir, né? Indicar pro seu cliente qual que ele gostaria de estar provando as suas delícias aí nos copinhos, tá bom? Então, nós vamos montar aqui, ó, na abóbora, que eu acho um charme. Fica muito linda, maravilhosa, tá bom? Fica até o final do nosso vídeo, gente, que depois eu vou dar dica de precificação e de qual valor vender, ok? A nossa montagem da nossa banoffee deliciosa, maravilhosa e que vai fazer muito sucesso aí com você. Então, ó, primeiro de tudo, eu coloco bolacha grosseiramente picada, tá? Sempre um dedinho de cada coisa, ok? Depois, eu venho aqui com a minha mousse. Pode estar colocando numa manga de confeitar também, tá bom? Hum, olha isso, gente. Ai, é uma receita deliciosa. Vocês vão fazer muito sucesso com isso daqui, tenho certeza disso. Como todos já estão fazendo muito sucesso, né? Vocês podem aí estar olhando todas as redes sociais só da nossa em todas as confeitarias online. Porque agora, no momento, não estão podendo abrir as lojas. Algumas até estão, né? Mas vamos aí fazer do jeitinho que tem que ser feito, né? Trabalhar online. Depois da minha mousse, eu venho com a minha banana maravilhosa, caramelada. Meu Deus, olha isso. Gente, isso é dos deuses. Hum? Fala a verdade. Olha isso. E não fica enjoativo, viu? Não fica. Fica muito bom. Aqui, eu posso estar colocando mais um pouco de crocrância. Tá? E agora, eu venho com o meu doce de leite com creme de leite. Que nós fizemos aqui lá. Esse pote, lembrando, é de 500 gramas. 500 ml. Ok? Então, você pode estar aí fracionando em potes menores e potes maiores. Pronto. E agora, para finalizar a nossa banana maravilhosa. É uma tentação ou não, gente? Fala a verdade. Não é uma receita diferenciada de tudo que você já viu? Olha isso. Tá? E agora aqui, como não poderia faltar, né? Um toque de canela em pó. Aí, vai ficar à vontade de vocês, tá? Vocês podem estar colocando no teu cardápio com ou sem canela. Então, a banofe, para mim, tem que ter esse toque de canela. Olha isso. Tá? E fica deliciosa. Então, essa é uma versão nessa embalagem. E agora, a gente vai montar a outra versão. E fica lindo. E com essa belezura que vocês estão vendo, olha como que fica. Né? Agora, a gente vai montar uma ideia bem legal para vocês. Vocês podem estar presenteando nas datas comemorativas. Então, são as canetas de louça e a caneca de plástico duro personalizada. Essa daqui, ó, que a gente comprou, ela está escrita. Por hoje, sorrir, agradecer e prosseguir. Eu achei muito linda, tá? E você pode estar montando aqui, fechar ela bem bonita, com laço, pôr numa caixinha, né? Tem as caixinhas personalizadas também, tá? Ou, se não, você já pode só fechar num xolofane, um laço muito bonito, né? Com uma cartinha, um bilhetinho e presentear quem você ama. Uma amiga, namorado, avó, mãe, dia dos pais, dia das mães, dia do... De quem você quiser e qualquer data comemorativa. Pode ser montada as nossas sobremesas nas canecas também. Então, nós vamos montar uma aqui agora para ficar bem bonita. Ó. Sempre a bolachinha lá no fundo. Tá? Bolachinha. Agora, a gente vem aqui com o nosso doce de leite. Olha isso, gente. E agora, eu venho com a minha banana caramelada. Hum! Essa banana fica divina. Hum? Olha. Aqui, agora, eu venho com a minha mousse. Que delícia, gente. Deixa eu ver isso. Tá? Minha mousse. Eu posso pôr um pouco de procrância aqui também. E agora, eu venho com a minha banana. Meu Deus! Que delícia é isso. Vejam só, gente. E finalizo com a minha canela. Hum! E aí, deu água na boca ou não? Olha, gente. Olha isso. Que coisa maravilhosa, né? Então, mais uma ideia, né? A banoffee aqui na nossa embalagem de abobrinha, que a gente fala abóbora. E a nossa caneta bem recheada, personalizada. Vamos para mais uma montagem. Vamos montar o copo bolho, gente. Então, eu coloco aqui a bolacha. Triturada. Lembrando vocês que você pode estar colocando aí qualquer tipo de bolacha, ok? Então, bolacha. Lembrando que esse copo também é de 500ml, tá? O meu doce de leite. Como ele tá bem molinho, vocês viram que eu não tô trabalhando com manga de confeitar e bico? Porque todas as minhas camadas e recheios estão bem molinhos. Então, não tem necessidade de eu trabalhar com bico. É só colocar com bastante cuidado bem no meio que não vai sujar o teu copo. Tá? Então, fica uma camada bem bonita. Agora vem a nossa banana. E agora a gente pode pôr um pouquinho de... Vamos pôr a mousse, né? Essa banoff nossa tem tanta coisa boa que a gente tá esquecendo o que que dá, né? Mousse. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de crocrância. E vou terminar com a minha, da minha maravilhosa. Banoff nossa. Nossa, o pessoal fica... Olha, com água na boca. A hora que vem isso aqui, hein, gente. Fala a verdade. A nossa canela. Finalizo com a canelinha. Bem pouquinho, porque não é todo mundo que gosta de canela, né? Então, aqui tem mais uma opção, né? De embalagem, que é o copo bolha. Tá? Olha, gente. Que coisa mais linda. Só limpar aqui. Depois você coloca a sua etiqueta personalizada, de faça e venda, né? Vai pôr etiqueta. Olha isso. Lindo? Maravilhoso? Vamos tentar pôr ela aqui. Vou vir aqui. Olha isso. Que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Que belezura, gente. Vamos fazer mais uma opção de embalagem, que é aquela menorzinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Tá? Então, é esse menorzinho aqui, tá? Vamos lá. Então, bolacha. Olha isso. Bolacha. A gente vem com o doce de leite. O doce de leite. Agora a gente vai pôr a nossa banana carapada. Deliciosa. Olha, que tentação. Agora a gente vai colocar a moça. Meu Deus. Banofe com dois recheios diferenciados. Isso é tudo. E lembrando vocês que num recheio a gente transforma em dois, não é? Vocês gostaram dessa ideia maravilhosa? Um pouquinho de crocrance. Tá? Pouquinha coisa, porque o copinho é pequenininho, né? Banana. Finalizando com a banana agora. Olha. Meu Jesus amado. Olha isso, gente. E agora a gente vai pôr um pouquinho de canela. Bem pouquinho. Prontinho. E aqui tá mais uma opção de embalagem para o seu cardápio. Vamos por aqui. Vamos ver se vai caber aqui. Né? Tá bem cheio o nosso prato aqui decorativo. A gente vai tentar por aqui. Eu acho que não vai dar certo. Vamos tentar. Vamos tentar. Deu. Aí. Tá ótimo. Então aqui ficou a nossa dica de hoje. O nosso vídeo maravilhoso da nossa Banoff de receita diferenciada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma receita aqui do canal Fazendo Doce com Fabia Lopes. E não se esqueçam de se inscrever e me seguir lá no Instagram. Fazendo Doce com Fabia. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí pessoal. Que sobremesa, hein? Me mandem fotos. Já tem aqui ó. Bom bando de fotos. Pessoal me mandando. Arroba loira. E a gente tem que ser no Instagram. Tá bom? Fabia. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. E Maio. Se Deus quiser. Luta de volta. Fazendo muita novidade pra você. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Como diz o Lula e a de querer. Se cuidem.